O David Samuels é um colega meu, um amigo meu, já há quase 25 anos. Ele está no Brasil para promover o lançamento do seu último livro, junto com o colega César Zucco, da AGV do Rio de Janeiro, fazendo palestras em várias universidades, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E teve a gentileza de vir compartilhar conosco aqui no Espaço Democrático as suas conclusões bastante interessantes sobre a influência dos partidos na decisão do voto no Brasil. O ponto principal do nosso livro é que as atitudes partidárias pesam muito mais na cabeça do eleitor brasileiro do que se imagina. Essas atitudes podem ser positivas, como por exemplo no petismo, ou podem ser negativas, como no caso dos antipetistas. E mais da metade do eleitorado brasileiro ou é petista ou é antipetista. Isso quer dizer que para quase a metade do eleitorado brasileiro as atitudes partidárias giram em torno do PT. O debate mostrou que ao contrário do que o senso comum pensa, os partidos são importantes na decisão do voto. E mostrou também uma polarização que existe na sociedade brasileira, quase mais de 40% dos eleitores ou são petistas ou são antipetistas. Isso gera um tipo de comportamento específico que deve ser estudado para ver a definição do voto do conjunto do eleitorado. Legenda Adriana Zanotto